Olá vizinhas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom dia pra vocês nesses 5 da manhã, minha gente, ainda nem dormi. A insônia bateu de uma forma, que ainda tô acordada, tô fazendo o que? Inventando, mexendo a casa, né? Amanheceu, ó o céu lindo. Bom dia pra todos. Abri a porta aqui pra tomar um ventinho. Mas já vou fechar, que é essa hora, né? Muito cedo pra estar com a porta aberta. Então, meninas, eu e eu tô inventando fazer o quê? Mexer na casa. Tirei as coisas ali dentro do armário. Dei todas essas coisas, né? Ó o jornal de 5 da manhã. Tá aqui... Copo pra tudo que tava dentro do armário. Tirei. Pra quê, gente? Porque eu tô com invenção de tirar o armário da parede. Ele coloca o chão dando... Refletindo. Tô com invenção de tirar o armário da parede. E mudar as coisas daqui de lugar, né? Se der certo, eu vou postar esse vídeo pra vocês. Se não der, não posto. Vamos fazer outro vlog, né? Mas então, meus amores, espero que vocês gostem. Os pratos já tá tudo lavado ali. Tá bom? Vou tá mostrando aqui pra vocês. Vou tá mostrando meu tripé que eu inventei. Depois eu mostro ele. Deixa eu botar aqui o telefone no carregador. Porque ele tá um amençoado. Pronto. Tá mostrando pra vocês. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você assistiu até aqui, comenta aí, hashtag mudança, tá certo? Já deixa o like para me ajudar para o YouTube divulgar meus vídeos, compartilhar com mais pessoas. Deixa o teu comentário. Se puder compartilhar para me ajudar, compartilha. Eu sei que é chato, vai pedir nisso que todo mundo pede, mas é uma coisa que vai me ajudar muito, gente. Se você é novo, já se inscreve, clica no botãozinho vermelho para fazer parte da família, tá certo? E acompanhar tudo que eu vou inventando por aqui, porque eu sou dessas. Deu a doida na cabeça de mudar tudo, vou mudar tudo. Só não muda a casa de lugar porque não dá. Mas é assim, meus amores, então fiquem todos com Deus, é certo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima noite, né? Hoje já é segunda-feira, início de semana. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor venha abençoar vocês grandemente. Sua vida, sua casa, sua família. Multiplicar o seu pão de canaria que nunca nos vai refaltar. Certo? Super beijão e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, mas lembrando que eu vou mostrar para vocês como ficou tudo. Então ficou tudo assim. Aqui ficou meu cacto. Xícaras da garrafa. Isso aqui é e açúcar, mas os outros bem feitos. As minhas colheres todas eu botei aqui. Depois eu arrumo outro lugar para botar elas. Pia limpa. Tudo limpo. O... Meu nichozinho. Eu botei aqui. Meus temperos. Fogão limpo. A dona geladeira. Bonitona. Minha geladeira é bonitona, gente. Ficou aqui. Ficou no meio. Onde era o balcão. Ah, aqui ficou o outro armário. Sofá. TV pendurada. Gente, essas sacolas estão aqui. Essas sacolas estão aqui. Quem não sabe, gente, eu sou voluntária da Mão Amiga Faça o Bem Você Também. Eu estou como voluntária lá. E isso aqui foi uma doação que a pessoa recebeu da Mão Amiga. O canal da Mão Amiga, gente, ela está aí. Se você não conhece, vai lá conhecer. Mão Amiga Faça o Bem Você Também. Ajuda muito as pessoas, situação de rua, famílias carentes. E essa aqui foi uma doação que recebi, né? Eu como voluntária vou estar levando mais tarde na casa da pessoa que ela recebeu, tá certo? Se você não conhece, vai lá. Que o vídeo de eu levando as doações vai estar lá, tá certo? No canal da Mão Amiga. O meu tripézinho que eu inventei ele pra poder botar. Olha a invenção. Essa aqui é uma ringlet. Isso aqui, se vocês não lembram, era... Essas coisinhas aqui de pó. Essas coisinhas aqui que sobrou. Aí eu botei nela, ó. Uns parafusos. Fiz um buraquinho, encaixei aqui nesse varão. Tá bem acabadinho, depois eu tô pintando ele. E aqui embaixo é um... Era um peixe de porta. Aqui embaixo era um peixe de porta. Aí eu enfiei, além fiz um tripé provisório, né? Enquanto eu compro um. Mas tá ali, tá se vindo, né? Então, meus amores, só foi isso. A sala ficou desse jeito. E agora eu vou estar indo dormir. Que é o melhor que eu faço. Dormir não, vou me deitar, né? Vê se eu durmo. Que insônia, meus amores, ninguém merece. Quem tem, sabe o que é, né? Eu tô cansada, eu tô com sono. Mas se eu me deitar... Puf, o olho fica desse tamanho. E a gente não consegue dormir. Então tá certo, meus amores. Agora sim, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.